Amigos são especiais, são tesouros da vida, são dons que vêm dos altos céus, pra mim e pra você. Mas no tempo em que estivermos juntos, falemos de Jesus e do amor que nos tem demonstrado, vindo aqui morrer numa cruz. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui fim dar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, pra que possa amá-lo mais.